A semana começou agitada para o Mark Zuckerberg. O cara se viu com um problemão que acabou deixando alguns dos principais serviços de comunicação fora do ar por horas na segunda-feira. Eu sou Felipe Oso e vou te contar o que aconteceu e por que um erro na empresa do Mark mexeu com quase toda a internet. Em um comunicado oficial, o Facebook disse que uma configuração nos roteadores que são responsáveis por todo o tráfego de rede que causou essa falha. É como se os sistemas da rede social tivessem parado de conversar com a internet. E por isso, quando alguém tentava acessar o Facebook, Instagram ou WhatsApp, não tinha sucesso. E as hipóteses de um ataque hacker, vazamento de dados ou comprometimento de dados de usuários estão descartadas. Só que essa falha foi além e prejudicou até mesmo outros sites, incluindo os de telefonia. Segundo o CEO da Big Data Corp, Toron Rodrigues, esses portais atingidos usam algum serviço do Facebook por debaixo dos panos. O que aconteceu foi que essa queda geral dificultou o funcionamento de diversas páginas. E sem o WhatsApp, muita gente migrou para outros serviços de comunicação. Só o Telegram ganhou 70 milhões de novos usuários no dia que aconteceu toda essa confusão. E para o Facebook, o prejuízo foi equivalente a 38 bilhões de reais. Isso também pode ter a ver com uma declaração de uma ex-funcionária do Facebook, que em entrevista à rede de televisão norte-americana CBS, revelou que a empresa prefere lucro à segurança. Claro que o brasileiro não perdoa. Em questão de minutos, a internet foi tomada por memes. Até mesmo o Twitter entrou na brincadeira, já que muita gente acabou migrando para o microblog em busca de alguma comunicação com o restante do mundo. É, eu sei que foi difícil, mas no mesmo dia, algumas horas depois, tudo já estava funcionando. E como essa pane no sistema mexeu contigo? Me conta aqui nos comentários.